Notícia urgente no Tricolor! Crack da lateral esquerda Alexandro pode reforçar o São Paulo no meio do ano. Salve, salve, torcida Tricolor! Tudo na paz com vocês, meus parceiros! Já chego aqui com uma notícia bombástica para você, torcedor, e se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor, já corre aqui para se inscrever no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei no vídeo. Assim você não vai perder nada e vai sempre se manter atualizado sobre tudo o que acontece nos bastidores do maior clube do Brasil e do mundo. O lateral esquerdo Alexandro, que atualmente está na Juventus, está com seu contrato se encerrando e deve sair de graça em junho ainda este ano. O jogador não vai renovar com o clube italiano e ficará disponível para assinar com qualquer clube de forma totalmente gratuita. Segundo o jornalista Rafael Emiliano, o Tricolor tem Alexandro como seu nome dos sonhos. O setorista Zanca do portal Blog do São Paulo noticiou que o São Paulo não está conseguindo renovar com o Wellington e que vai buscar um jogador de nome grande para a lateral do São Paulo. Alexandro é o nome favorito da diretoria, que terá mais três meses para planejar uma oferta que faça o lateral brasileiro recusar demais ofertas e jogar no Tricolor. Muitos torcedores ficaram felizes com a notícia, pois sabe que se Alexandro vir para o São Paulo, vai aumentar o nível do time e deixar o São Paulo um time bem melhor. Alexandro é o brasileiro com mais jogos pela Juventus em toda a história e é ídolo do clube italiano. Alexandro tem 33 anos e não deve permanecer na Europa e enxerga agora a oportunidade de voltar ao Brasil. Clubes como Palmeiras e Flamengo já têm muitos laterais esquerdos e com isso o Tricolor ficaria com menos concorrência para contratar o jogador. O São Paulo precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo já que o Wellington não quer renovar e quer sair do São Paulo ao fim do ano. Alexandro é um jogador muito experiente, passou quase toda a sua carreira na Europa e se consolidou muito na Juventus e também teve uma passagem no Porto de Portugal. Quase não atuou no futebol brasileiro e cresceu com o estilo de jogo da Europa, o que torna o atleta um jogador muito diferenciado e chegaria para o Brasil para ser o melhor lateral esquerdo do país, podendo pegar até uma vaga na seleção brasileira. O atleta inclusive jogou a Copa do Mundo de 2022, onde atuou por três jogos de seis que a seleção disputou. Alexandro é um jogador muito bem ofensivamente e defensivamente. Na parte defensiva o lateral joga até como zagueiro, de tão seguro que ele chegaria para elevar o nível do São Paulo, ajudaria na melhora da saída de bola e na construção das jogadas. Sempre joga próximo do meia, do ponto é do zagueiro, corre muito e tem muito vigor físico. Alexandro supriria a falta de um bom lateral esquerdo que o São Paulo não tem. O jornalista André Hernand também noticiou que o São Paulo deixou claro que no meio do ano vai contratar um lateral esquerdo, e isso será de certeza. O São Paulo teve toda essa janela e não contratou um lateral, justamente porque deixou para contratar no meio do ano, assim que se encerra a temporada na Europa. Justamente nesse mercado que o São Paulo vai contratar um lateral, é o mesmo mercado que Alexandro ficará livre para assinar com qualquer clube, e acredita-se que o São Paulo vai tentar de tudo para contratar o lateral, pois o tricolor quer muito se reforçar bem para avançar com tudo na Libertadores. Em junho deve iniciar as oitavas de final da Libertadores, portanto, o São Paulo tem que saber jogar a competição para aguardar uma possível chegada de Alexandro, que chega para elevar o patamar do time. A Alexandro tem alguns amigos do São Paulo, como Rames Rodrigues, que jogou junto com o jogador colombiano na época do Porto de Portugal. O São Paulo pode utilizar o jogador colombiano como uma forma de intermediar as conversas com o lateral para atrair ele para o projeto do São Paulo. Rafinha também pode ser um jogador utilizado nas conversas para convencer o atleta a vir para o tricolor do Morumbi. Como citamos antes, Flamengo e Palmeiras não devem entrar nas negociações por já terem jogadores da posição. Mas quero saber sua opinião, torcedor. Você acha que seria uma boa Alexandro no São Paulo? Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre essa notícia.